O meu nome é o seu nome Qual é o som, o show desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Qual é o som, qual é o som, o show desce na terra? Qual é o som, qual é o som? Este é o som No caminho inteiro, a queda falta No caminho inteiro batendo a porta Este é o som No caminho inteiro batendo a porta No caminho inteiro batendo a porta